Nuri, você vê, não gostou! Nós anda de camaro sem placa Desabilitado por toda a baixada E tem blitz os cara nem para Só mil reais, a boca dele já cala Eu nem me vendo preços covarde Mas pra mim hoje tentação É a nossa liberdade Eu nem me vendo preços covarde Mas pra mim hoje tentação É a nossa liberdade Nunca desprezei o dinheiro Liberdade não vale nenhum Meu banco, eu não tô nem aí Se for de tão é ruim Eu posso acertar a pé Porque toca minha fé O que der ou vier Mas se tu pensa em progresso Então já é Que dinheiro tu sabe Isso chama as mulheres Mas pra nós é só uma cédula Muitos por eles ficam rompidos Só não pense isso de fim Minha mãe não fez puta Ela me fez homem Nós anda de camaro sem placa Que sabe imitado por toda a baixada Que tem blitz os cara nem para Se for mil reais A boca dele já cala Eu nem me vendo preços covarde Mas pra mim hoje tentação É a nossa liberdade Eu nem me vendo preços covarde Mas pra mim hoje tentação É a nossa liberdade A boca dele já cala Oh amor e Lazevedo Depois se tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro contos da favela É a fonte do funk porra Nós anda de camaro sem placa Está habilitado por toda a baixada Que tem blitz os cara nem para E só mil reais A boca dele já cala Eu nem me vendo preços covarde Mas pra mim hoje tentação É a nossa liberdade Eu nem me vendo preços covarde Mas pra mim hoje tentação É a nossa liberdade Nunca desprezei o dinheiro Liberdade não vale nenhum Meu banco eu não tô nem aí Se for de tão é isso Eu posso até dar a pé Porque toca minha pé O que der ou vier Pra que tu pense em progresso Então já é Que dinheiro tu sabe Isso chama as mulher Mas pra nós é só uma cédula Muitos por ele se corrompem Só não pense isso de mim Minha mãe não fez puta Ela me fez homem Nós anda de camaro sem placa Está habilitado por toda a baixada Que tem blitz os cara nem para Se for mil reais A boca dele já cala Eu nem me vendo preços covarde Mas pra mim hoje tentação É a nossa liberdade Eu nem me vendo preços covarde Mas pra mim hoje tentação É a nossa liberdade